Oh, quantas mentiras por mim Esse teu sinistro de doce morar Pode parar com essa ideia de representação Quase o doce fechão, pode dizer o que não Pode parar com essa ideia de representação Quase o doce fechão, pode dizer o que não é mentira É mentira Cadê todas as problemas, servindo da felicidade E o mel? Quando a mel é minha boca Que ama Que eu gostei de essa saudade Será? 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 O amor é isso E se se repetir, eu sou bom Jogar flores no mar O raio de luz O sol voltará a brilhar E se apagou e deixou doce E se apagou e deixou doce O raio de luz O sol voltará a brilhar E se apagou e deixou doce Mas o que não tem O raio de luz